Vai lá, vamos tentar, mesmo assim com essa garganta ruim, vamos lá Alô você, alô você, alô você Tamo de volta, Cacá Gustavo Cacá Com a garganta meio bichada, né? Tá zicada essa garganta, mas tamo aqui Atendendo a pedidos aí Já queria antecipadamente pedir desculpas, né? Porque tô com uma dor de garganta aqui que não me larga Essa bosta não me larga pra mim ficar de boa Né? Mas tamo aqui, vamos tentar fazer mais um vídeo aí Aí ó, vai ter que ser assim Entendeu? Cês pediram, tal, vou fazer Mas já se orienta aí que vai ser mais ou menos assim, viu? Então, atendendo a pedidos Vou fazer mais uma session review Né? Me pediram aí pra mim fazer uma session review de um site De 90 ou 180 pessoas Então tá aqui Esse aqui foi um site jogado De 4,50 O Bain 180 pessoas 15 minutos de blinds Eu sempre dando aí Credibilidade pros City goals regulares De blinds de 10 ou 15 minutos Que é o que eu jogo mesmo É o famoso site pra salvar a sessão Saca? Tipo assim Cê jogou aqueles MTT Pá, não deu certo Tá numa rezinha Irmão, abre seis telinhas dos 4,50 E aí cê vai salvar a sessão Esse aqui não foi diferente E só Antes de iniciar Quero fazer uma outra ressalva Eu iniciei um trabalho de coach Eu dando coach Pra dois colegas Tá? E não tinha comentado nada aqui antes Pra saber como é que seria Se realmente Traria algum resultado Né? E cara Surpreendente Né? Porque antes eu Eu procurava Eu pedia Os meus amigos Que me passassem Uma hand history Pra eu dar uma olhada Como é que os moleques Tão jogando E aí depois A gente faz a avaliação De como é que ele Tá jogando hoje Cara A evolução dos moleques Tá surpreendente Tá? Então Eram dois colegas Que jogavam Tipo micro Micro mesmo Entendeu? É MTT de 1, 2 dólares Até 4 dólares No máximo Que os moleques Tavam jogando E Cara Cara Tô muito orgulhoso Dos moleques Tão Tão se virando Muito bem Um deles Que praticamente Nunca tinha pegado FT direito Já pegou Duas FT Em uma semana Então É só sinal Que o coach Que eu tô fazendo Tá demonstrando Resultados Entendeu? Então Eu quero aqui Anunciar meu coach Eu tô cobrando Um preço Bem abaixo De mercado Sempre naquela Intuição De que eu tô aqui Pra ajudar mesmo Entendeu? Não sou O mercenário Nem nada Então eu tô cobrando Um valor bem abaixo Do mercado Não vou Não vou colocar aqui O valor Mesmo porque eu ainda Não estipulei direito Qual vai ser esse valor Mas com certeza Bem abaixo Do valor de mercado Galera que tá cobrando 400, 500 dólares Se liga Se liga Que eu tô na área Se não reduzir Vai perder cliente E assim Eu não devo Muita coisa não Perde esses caras aí Eu acho que meu coach Tá legal O feedback dos moleques Fala Cara Você tá em uma didática Muito boa Então Seu coach Tá muito bom E eu também Não vou ser do tipo Que fala assim Ah Meu coach Vai ser de 10 horas Tem muito esse lance Aí no mercado Meu coach De 10 horas E aí pronto Deu as 10 horas Um abraço Não Aqui vai ser diferente Mesmo porque eu já tô com os moleques Já tem aí mais ou menos Umas duas semanas Eu quero trabalhar Acompanhando o moleque Ver como é que ele tá jogando A gente vai fazer Session review Vou passar toda Todo o meu conhecimento Que eu tenho Vou transmitir Porque isso aí é outra coisa Que comentam Que os coaches de hoje Não transmitem Todo o conhecimento Que tem pro aluno Então tudo que eu sei Hoje O cara que estiver comigo Vai saber Entendeu E quero fazer um acompanhamento De pelo menos 3 semanas com o cara Né Não quero abandonar o cara Acabou as 10 horas Tchau e benção Não Vamos Eu quero acompanhar o moleque Vou tá trabalhando Também parte de bankroll É Vou vir com teoria De parte de extra Extra campo Eu chamo de extra campo É tipo extra jogo Sabe Antes mesmo de você sentar na mão Já tem uma série de informações Que você pode retirar Entendeu Trabalho de leitura de bordo Leitura de mão do adversário Qual a estratégia Pra ser adotado Cara enfim É uma gama muito grande Conteúdo que eu tô Que eu tô passando Entendeu Devido ao feedback da galera Então eu resolvi iniciar Pra quem quiser Saber mais a respeito Por favor Me adicione no Skype Tá Só me mencione Olha Eu tô interessado no coach Tal, tal, tal Né E no meu Skype Já vou adiantar Aqui é KK Perdão gente Meu Skype é Gustavo Sampaio Agro Tá Skype Gustavo Sampaio Agro Perdão E meu Twitter é Arroba KK Gustavo Kaká Tá Aí posso vir comentar Num próximo vídeo Mas sem mais delongas Vamos começar Que já demos aqui Uma ressalva Que foi bem comprida Então torneio de 4 50 180 Mendes Vambora É Foldei Meu início desse City Go Cara É um pouco mais Tight Tá E As mãos que eu Costumo jogar Costumo jogar com força Tipo Quando eu acerto um Bordo legal Costumo ir pra frente Mesmo Pra cima dos moleques Pra tentar fazer Uma ficha legal Tá Gosto de jogar Pares baixos Qualquer tipo de pares Na verdade No início de torneio Pra tentar trincar mesmo Jogar pro set Velho Pode ver Pode ver que eu dei call Poderia Dar um raise Mas tudo bem O call Não acho errado E do call Também no No raise Do vilão Pra tentar acertar Trinca Não acertamos Já praticamente Abandonamos a mão Tá Aí foi fodando Mais alguma série De mãos aqui Que na minha opinião Não devem ser jogadas Eyes e dama Que sútida Agora no TG Eu já abro 3x direto Tá Que é já pra dar Uma crescida No pote No pré-flop Acertamos o eyes Bomba Fiz aqui Bomba assim 50 e poucos por cento Do pote Moleque da call Ele pode dar call Com eyes Pode dar call Com straight draw Tipo com dama e eyes Ou perdão Com valete e dama Que tá Numa sequência Uma pedida de sequência Então eu solto outra bomba Já não pretendo Abandonar esse eyes e dama mais E aí ele Foda A gente puxa o pote Então Mãos fortes O jogo de Quando eu acerto Claro Eu jogo com mais força Aqui de novo Par de 2 A gente vai pra tentar trincar Né Não trincamos De boa Abandono o bordo Não tem por que fazer O que fazer aí Né Poderia agora O que fazer Agora teria o que fazer Né Mas Fodei lá no flop Tudo bem Tudo bem Não tem problema Vambora Vamos parar de ver Esse bordo Que Né E valete 10 Aqui ó O vilão já abre Mini raise É uma mão jogável No No pós flop Né Tem até posição contra o vilão Que abre mini raise Mas ainda Opto por foldar Porque não tem ante Entendeu Não tem muita coisa Atrativa Pra eu querer me envolver Nesse pote Eu prefiro jogar Como o agressor Da mão Tá Ah Foldamos aqui Mais uma série de mãos Que Não tem muito O que comentar Por exemplo Esse raise I6 aqui Eu optei por foldar Tá vendo Né Então esse raise I6 não Tinha necessidade De querer me envolver Também Apesar de ter limpado Um cara aqui Poderia até Querer Né Sacrificar o cara Aqui Fazer tudo 90 100 Pra poder jogar em posição Contra ele Que é um limper Que geralmente Deve ser uma jogada fraca Né Mas não tem necessidade Seguindo aquela linha Que eu adotei Né Aqui o dama-dama Assim Ó Já abro 3x Preflop Né Quando é que eu diminuo Esse 3x Preflop Provavelmente no Blind 50 100 Eu já volto Pra 2.2 Tá A partir de um momento Acho que as antes Entram na mesa Acho que no Blind 50 100 Não tenho certeza Mas a partir do Blind 50 100 Eu já faço 2.2 Tomou um call Tomou um all-in Facilita a nossa mão Né A gente Claro que dá call Ele mostra Par de 9 Claro que segura Né PS é sempre surpresa Né Então Aqui já 2 limpers Né O vilão aqui Que tá bem chip Né Tá CL da mesa Né Ele faz 350 Aqui foi uma jogada Um pouco atípica Tá Porque O que que acontece Se eu faço mais um raise aqui No caso aqui Ele fez raise Eu faria tribete Né Se eu faço uma tribete aqui Eu dou muita cara de força Tipo assim É quase que evidente Que eu tenho uma mão muito forte Tipo Rei Rei Dá uma Dá mais Ai Entendeu Então Eu 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 Meio que Descamparam Pros caras Falar Ó cara Eu tô um gigante Se eu faço tudo aqui Por exemplo 800 Entendeu Então Nessas Nessas circunstâncias Eu optei por dar call Sei que esses caras aqui Estão com mão lixo Pode ter aqui Sei lá Vai até suited connectors Tipo 8-7 Alguma coisa assim Que De via de regra Eu não tenho medo Tá Eu tomo um call Né O flop Vem mágico Pra gente Que a gente já trinca o bordo Né A gente vai de check Claro Né Não tem porque espantar O vilão faz 700 No pote de 1100 Né Ele mete aqui Praticamente 70% Quase 70% Do pote Na minha Na minha opinião Ele já acertou o rei Tem algumas Algumas cartas Que batem no turn aqui Que vai prejudicar O vilão Por exemplo Se bate um 10 de copas Ele já fica um pouco receioso Entendeu Então Nessa situação Eu já acredito Que ele acertou o rei Pelo valor que ele faz Do size Então Eu já atolo tudo Tudo aqui Pra tentar Não tirar ele mais da mão Né Pra ele não ficar receioso Nem nada Ele dá call De rei valete E a gente Mais uma vez Puxa o pote Aqui Par de 8 Eu vou Naquela mesma Situação De Tentar a trinca Não acertamos Já abandono Ah Gustavo Você ficou no gutshot Aliás Aqui duas pontas Você ficou duas pontas Pro 10 e 6 Não compensava Dar call Cara Acho até razoável Mas Eu prefiro Pro Abandonar mesmo Aqui Foldei mais algumas mãos Olha Pra você ver Se as ideias Aqui no início Da mesa Eu optei Pro foldar Tá Início da mesa Vou tomar Com certeza Eu vou tomar Alguns calls Aqui Acho que as ideias Joga meio mal Nessa situação Início da mesa Tá Então sempre procurando Jogar em posição Aqui eu resolvi Dar esse call Aqui Meio que Nada a ver Tá Esse call aqui Meio nada a ver Mesmo Vilão beta 100 no pote De 325 Eu praticamente Tiro a dama dele Que é um bordo Muito conectado É um bordo Muito conectado Pra ele ter Dama E beta Só 100 Entendeu Se ele tem dama Ele ia ficar um pouco Mais receioso Né E ia beta Um pouco mais alto Então Eu dou call Porque eu acho Que meu 10 e rei Tá na frente Tá Então ele pode ter 10 e x Pode ter 7 Pode ter flush draw Straight draw Tá Bate um 4 Que é um blank Eu vou de check Claro Aí ele beta 200 Ele põe um pouquinho Mais de força Mas mesmo assim Menos da metade do pote Eu ainda continuo Que eu achando Que meu 10 e rei Tá na frente Tá Bate o 5 Que completa o flush Né Eu dou check Ele beta 400 Eu acho que talvez Se ele tivesse flush Ele betaria mais alto Aqui de novo Ele beta menos de 1000 O pote Então eu acho que Se ele tivesse flush Ele betaria talvez 600 Alguma coisa assim Pra extrair mais valor Né E eu resolvo dar call E ele mostra 10 fraco Tá E também O que que acontece Nessa situação Eu coloco que ele Eu coloco ele Que pode ter acertado O flush Né Provavelmente Ou ele tem um 10 Mais fraco que meu Que minha carta Né Na minha situação Eu coloquei mais ou menos Isso que ele poderia ter Ou o flush Né Ele acertou Mas eu acho que no flush Ele faria um pouco mais alto Então já é uma leve tendência Pra ele não ter o flush Né Ou ele poderia ter o 10 Poderia ter o 7 Que ele faria também Jogaria dessa mesma forma Talvez o 7 ele não Não betare o river Então praticamente o 10 mesmo E aí eu falo Pô mas essa stack Que ele betou Vai me Me causar grandes efeitos Pra me dar o call Não 400 não me atrapalha Em nada Na minha stack Então eu resolvo dar o call E a gente puxa Aí primeiro já um Primeiro Não dá nem pra chamar De hero call Porque não foi nem Um hero call assim não Tá Bem O preflop foi mal jogado Porque aquele 10 e rei Acho que não tem porque Dar aquele call Preflop Mas pós flop A gente jogou Mesmo jogo Né A gente Aqui mais uma vez Aqui agora já em posição Que eu já acho razoável Não gosto muito Porque os stacks Dos vilões Estão um pouco Baixo Né Então Mas ainda tem muita Ficha O cara aqui tem 20 40 blinds Esse aqui também tem por aí 20 blinds Pra lá um pouquinho Mas não acho Tudo mal também não Bordo Tudo lá embaixo Galera dá dois checks Seguida Eu não me aguento Né Já meto aqui 200 Puxo o pote Fodei aqui Mais uma série De mãos Aqui Eyes e rei Eu subo Tomo um call Tomo dois call Tomo uma pancada De call Né E o vilão Faz tudo 720 aqui Cara Seguinte Tenho muito receio Dessas tribets De small e big Tá Muito receio mesmo Geralmente é mão forte Mas Nessa situação aqui Ele tinha um stack Bem confortável Eu não sei se eu agi mal Tá Eu preferi Ir ao win Foi o tipo Que jogador Que eu achei Que pra mim Seria melhor Tá Eu praticamente Sei que ele vai me dar call Ele mostra 10-10 O duro é esse flop Né Pra que que bate esse flop Já que não vai bater Nem mais nenhum Ele não bate esse flop Então né Você não vai bater o flush também Né Então não bate esse flop Né Porque olha lá Flush draw Dois over Pronto Tamo gigante na mão Pra poder acertar Né Enfim Perdemos aí Mas estamos com 36 blinds Estamos tranquilos ainda no jogo Aqui Aqui eu vou vir pra castigar o vilão Ele limpa Nesse blind 50-100 Já não existe mais limpe Tá As vezes que tiver limpe A gente for jogar A gente vai provavelmente castigar Só alguma mão específica Que não Ele acaba dando call A gente faz c-bet Claro Ele dá call Eu tô de over-bet aqui Cara Ou de over-pair Né E eu não tô com medo de nada Ele pode estar numa Numa straight draw aí Straight draw não Na verdade um flush draw Eu coloco ele mais em flush draw Tá Porque é difícil eu imaginar Que ele deu o call Com 5 Ou 3 Ou 2 e 4 Aqui no pré-flop Eu vou mais um barril E ele acaba Foldando O bordo também foi excelente Pra gente né Com um par de 9 Continuando aqui Ó Não vou Demorar demais nas mãos Aqui esse Rei valete Eu resolvo dar sua call Pra jogar de flat O vilão tem muito stack Eu também tenho stack legal Pra tentar flatar ele Tá Flop vem 9, 10 e 2 Não acerta muito O range dele assim não Né Ele vem de check Cara Aí eu não aguentei Ele é o agressor Ele vem de check Aí eu tenho que se betar Tenho 2 over E broca de dama Eu tô jogando em posição E aí a gente puxa o pote Ali sem nada Passando aqui Mais umas mãos Que eu não joguei As e 10 Subi Tomei um call Um call que o cara tá relativamente short Né Devia ter se betado Não se betei É um ótimo board pra se betar Um rei 5 e 3 Eu tive a impressão Que esse cara já veio na intenção De me fletar Eu tenho muito esse feeling Assim Às vezes pode ser um pouco exagerado Mas eu tenho esse feeling Que quando o cara me dá um call Assim Ele já tá na ideia De querer me dar call Na se bet Entendeu Mas de qualquer forma Eu deveria ter se betado Porque é um excelente board Pra se bet Tá Ele se beta Aí se beta não Ele faz a bet Aí eu tenho que foldar Ó aí Bem foldado Então né Far de valete A gente sobe Easy Subida né Tranquilo Estamos tranquilos ainda Tenho 20 e poucas blinds Aqui vem uma série de mão lixo Esse Ais e 9 Eu opto por foldar Tá Aqui 5 e 6 suited Aqui eu resolvi abrir As blinds já estão mais pesadas A gente tem que abrir um pouco O nosso range de mãos O nosso início tight Vai se diluindo Para um Para um mais lose Na medida que o torneio Vai passando A gente acerta Para e flush draw Ele dá check Se bet Grande parte das vezes Ele folda Ais e 9 Eu optei por foldar de novo Não gosto de jogar Duas mãos seguidas Tá A gente perde um pouco De credibilidade O cara tem 10 blinds Eu poderia dar esse call aqui Mas eu fiquei pensando Pô cara Se o cara tem Rei e vala A gente está Num 60 e 40 Não sei Me senti um pouco mal Acabei por foldar Não condeno Quem dá call Ais e 9 Vai estar muitas vezes Vai estar na frente Algumas vezes Ali O vilão faz 3 vezes Cheio aqui Do MP1 Cara Prefiro foldar esse Ais e 8 Foldamos aqui Mais uma série de mãos Ais e valete Rei e valete Perdão De novo Foldei do início da mesa Tá É porque aqui tem muito Um negócio também Por exemplo Se você abrir aqui O rei valete Tomar um chove Tipo por exemplo Desse cara aqui Que tem 14 blinds Você tem cará de te pagar? Ah não tenho E desse cara aqui Que tem 12 Com rei valete? Ah não tenho Ah então não abre Cara Então Porque a chance dele chovar Tem 3 shorts na mesa Daqui pra frente Mais um short do big blind Então tem uma série De pessoas shorts Que podem chovar E se você não tem Coragem de dar call Então melhor você não abrir Tá É uma situação nossa Que está um pouco short Se a gente tivesse mais deep Né O vilão limpa aqui de novo Cara Ele já está bem short Ah Aqui tem que Tem que fazer raise Cara Na minha opinião Tá Eu já vou raise a win Não sei se é muito exagerado Ah Ele vem De limpo Já demonstra fraqueza Mas o fato é que tem 2 shorts Né Cada um com mais ou menos 10 blinds Então eles podem abraçar Ases e X aí Que curte Né Tipo Ases e 10 Ases e 9 Sult Que vai dar call Mas eles acabam Por foldar Né Não gostei De ter foldado Mas acho que eu jogaria Da mesma forma Hoje Tá As e 10 Aqui O vilão já abre mini raise Tá bem short Né Menos de 10 blinds Então Eu prefiro Foldar Esse rei valet O cara abre 3 xx do tg Opto pro foldar Também Rei valet Suited Rei valet Agora aqui O vilão limpo Bem chip Esse cara Esse cara é um donkey Tá Depois eu peguei Note dele que é um donkey Eu optei por foldar De novo Rei valet Tá vendo Eu tenho um certo receio De jogar no início Da mesa Né Prefiro jogar mais De Finalzinho Da mesa Que a gente joga melhor Rei 3 aqui Eu subo Tomo call O flop vem Normal A gente cbeta Ele folda A gente puxa Vou parar o vídeo aqui Continuo no próximo Valeu